Inteligências, competências, habilidades, são palavras que com muita frequência aparecem na realidade escolar e na estruturação e planejamento de qualquer projeto pedagógico. E não poucas vezes temos percebido que alguns professores confundem um pouco esses termos e por não apresentá-los com a devida clareza, podem levar os seus alunos a confundi-los e muitas vezes até fazer com que o seu trabalho não se apresente com aquela cristalindade que seria necessária. Quais as diferenças entre esses termos? A inteligência é um potencial biopsicológico. É algo que nasce programado na história genética do ser humano. Não exclusivamente no ser humano. Outros animais também possuem inteligência. Mas no ser humano, a inteligência possui uma dimensão exponencial. Permite ao homem simbolizar, permite identificar lembranças no seu passado, permite construir a arte, enfim, desenvolver a tecnologia. É o potencial humano que o faz verdadeiramente humano. É a arte de compreender e de executar aquilo que se compreendeu. É o segredo do pensar e, através do pensamento, viajar. Competência é a operacionalização da inteligência. Em outras palavras, seria a maneira como o cérebro organiza as estruturas do pensar para resolver problemas, para encontrar saídas onde se crê que elas não existem. A habilidade é a maneira como se pode conquistar ou executar da competência com qualidade maior, com um primor mais significativo. Mas para que esses conceitos de inteligência, de competência, de objetivo e de habilidade, sejam clarificados de uma maneira mais lúcida, vamos pensar uma posição, uma hipótese. Uma professora que se encaminha para a sua escola. Essa professora se depara com um buraco. Provavelmente, a prefeitura, preocupada em estabelecer uma rede de esgotos, abriu uma valeta enorme. E agora, ela tem entre a sua posição e a escola um obstáculo a superar. Como superar esse obstáculo? Vou saltar pelo buraco? Será que posso? Será que devo caminhar ao longo do mesmo, na esperança que ele termine num ponto onde eu possa atravessá-lo? Vou ligar para a diretora com meu telefone celular, avisando que esse impedimento vai retardar a minha chegada? Não importa. Todas as concepções que buscou para resolver esta dificuldade, caracteriza esta sua ideia de inteligência. Se não fosse inteligência, não poderia resolver. Mas agora, é preciso operacionalizar esta inteligência. Como resolvê-la? A professora descobre que os mesmos trabalhadores, ao cavar em buraco, largaram por ali uma tábua. E pensa, se colocar a tábua sobre a valeta, poderia atravessá-la. Posso fazer da mesma uma ponte. Esta sua capacidade de resolver problema, de operacionalizar a sua inteligência, é a sua competência. Vai lá apanhar a tábua, meio desajeitada, quando provavelmente um outro passante, quem sabe trabalhador da construção civil, pode dizer, moça, eu tenho mais jeito, eu coloco a tábua para a senhora no lugar. E coloca a tábua. Ele tem habilidade maior que ela, mas talvez, não tivesse tido a competência, de encontrar aquela solução. conceitos diferentes, mas que nem por isso devem ser confundidos. Todos eles têm papel e têm representação num projeto pedagógico de uma escola, de qualquer escola. E aí E aí E aí E aí E aí E aí